O senhor ia caindo ali, por que foi? Hã? O senhor ia caindo? É falta de remédio, fraqueza. O que o senhor acha dessa situação, sem uma escada rolante, sem uma rampa para o senhor subir? Não, eu não acho nada. É maior que a escada aqui, dá para descer, graças a Deus. Só aqui na vesícula, na bacia, escopia. E se tivesse a escada rolante, seria melhor? Um elevador? Ainda tem a rolante. Ou se a escada rolante. Eu sei, eu gostaria. É, como eu digo, é vesícula, foi para de vesícula, os caras tentaram me matar na amiga rosa. Os caras, da Bolívia, andava maconhado e drogado, morto de bebo, os caras. Mataram minha avó, os caras, foi um cara que matou. Meu nome é Rogério Rodrigo de Santo, moro na rua Pernambuco, não precisa saber. Obrigado. Nada.